Fala galerinha aqui, quem fala é o Vitor Kofi, sejam todos bem vindo a mais um vídeo galera de vlog Esse vlog galera, só pra falar que amanhã só vai ter o primeiro vídeo que é a casa nova né galera, assista E galera, por que eu tô fazendo esse vídeo Vitor? Pra avisar mais o que? Galera, porque essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta galera Tipo, só vai ter o primeiro vídeo, não vai ter Shumelabs nem Skyward galera Porque tá dando problema nesses dois, por isso eu não trouxe hoje beleza Que tá dando problema nesses dois, eu não tô conseguindo lançar esses dois vídeos Só que, todo dia galera, tipo, hoje, amanhã vai ter as duas horas da tarde o vídeo E depois eu posso trazer até um vlog, só que o Shumelabs e Skyward não que tá com problema beleza no servidor E o outro Shumelabs tá com problema no mapa beleza galera, não quer pegar nada Então tá o problema aqui, só tá pegando, só tá pegando fashion né galera Então, por isso, não, a casa nova também tá pegando, só Shumelabs e Skyward não, tá galera Então, já deixa seu like aí, então, tchau, deixa seu like e se inscrevam sem inscritos aí, é meta